Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, o coração de Jesus, Jesus, misericórdia e o sangue, venha misericórdia de nós, dentro do mundo inteiro. Amém. 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 Amém.